Música Presidente da República José Ramos Horta, a delegação, durante visita à Loura Unida e à República Federal Alemanha, a Sorumalo, o Presidente da República Federal Alemanha, Frank Walter Steinmeier, no MoCF Executivo Governo Alemanha, Olaf Scholz, onde discute com a cooperação com o Governo Rua se estabelece o futuro. E a Biban Lê Horta, a Rússua Governo Alemanha, a do capacita funcionário no técnico Sira e a cada ministério, e a área de Timor-Leste Precisa, onde ele ajuda a adesão Timor-Leste, baseando o tempo BADAC. Música 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 mas aí tem a capacitação da ASEAN, não é prioridade ainda, não é urgente. Raibara oferece a Singapura, Indonésia, RACI, KAU, na formação de balão de Indonésia, Austrália, isso tudo oferece, balão oferece Ossam, balão oferece treine na capital ou treine no Timor. Então, precisa, mas se há coordenação para o todo, não é, tu ir dá-la ainda. Agora a fila, assessor da presidência, muito com o Monec, se há carta formal para o chanceler, também para o chanceler, que é para o presidente, e ministro de Austrália, se há follow-up para o Kerek, rala o pedido concreto. O pedido concreto, Indonésia, agora, se o governo alemão, BL coloque a Timor-Leste e o ministério do Balão, elementos da Alemanha, a experiência e o comércio internacional, o comércio regional, leis, acordos, processos de integração regional, capacitação e ministério do Brasil, que é o serviço da Alemanha, ajuda e técnico, mas também pode dar um treine, um bolo inglês, onde joga treine. O governo alemão é fácil para a Alemanha, para se liberar, o tempo para a Alemanha, mas ainda não tem, depende de onde está, e tem o governo formado, não é bom banco. O governo alemão é o comércio e o comércio do Brasil, e o governo alemão é o comércio, e o governo alemão é o comércio, e a capacitação língua, técnico, no nosso serviço. Horto Mós, se continua a forranoi, para o governo Fon, o de tal importância para o progresso e a cooperação Sira, nebe durante o governo da Ualu-Halo, o nação Sira-Selo. No Nemos, o governo Fon-Mai precisa do serviço macaz, o de Halo-Cooperação, o nação desenvolvido Sira, e a área Oi-Oi-Oi, o de Bele desenvolve o Timor-Leste e o futuro. Bem-vindo de Simenas e Giamen.